Se é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, vaqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Se é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, vaqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Você é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz A Lugandã, essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Lá, 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 lá Agora Vitor Fernandão, João Gomes tá na voz Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo quem prometa me amar Mesmo quem prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo quem prometa me amar Mesmo quem prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tamo junto e misturado Meu bem Com o jeito Fernandes Obrigado por participar Meu irmão Tamo junto Meu paraqueiro João Mônus Que Deus abençoe Chama no piseio Alguém Alguém me fez 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 Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdido na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina e a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sina e a força da natureza Tenha senha certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Alô Geraldinho, parteira do Estrela As pais na vaqueiro mandou Estrada do vaqueiro, vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É linha assim nem a força da natureza A mulher bonita é a fraqueza do vaqueiro desse mundo Se é minha assim nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou rolar Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar A lua ria que está se vaquejada Meu irmão Rinhão, bora Paulo Feitosa Eu vou DM, eu vou rolar Eu vou rolar Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas você insiste em esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, ô pá, tirão da roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, ô pá, tirão da roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora missão, meus companheiros Chama no piseiro, tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora dando andamentos Gostos de um, mega entretenimento Lá, 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 lá Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu quero ser um véi que nem robo E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece, então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece, então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um véi que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou largar tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um véi que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou Bora LS status de vaquejada Bora o vovô da tal Pé Ventes Bora Rui Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um véi que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando do Alvonato Gomes Serrita Pernambuco Paredão do Gordinho Paredão do Perute Paredinho do Pé Bota pra tocar aí Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade Você Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parada Vem me fazer parada e sofrer Bora bandinha Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Em você Tô virando garrafas, morando no bar Em você Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parada e sofrer Tô sem você Tô sem você Tô sem você Tô sem você E Sérgio Lombs Falando de amor Obrigado pelo presente Que o compostor, irmão Ele só quer te tirar de trempa E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber um ano centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tonks, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tonks, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco, dá um fora E vai expulsando ele logo do coração Na pegada de boqueira Dois meses, doeste que eles Não é satisfação cantar esse verso Isso é pegada de vaqueiro, é João Bonho Não me deixe que eu toque tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor Que é amor, amar, amor Não me deixe não Não me deixe que eu toque tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não Que é amor, amor, amor Quer amor, amar, amor Quer amor, amor, amor Quer amor, amar, amor Não me deixe não, meu amor Isso é pegada de vaqueiro, é João Bonho Eu te amo, não te amo Eu te amo e Holdo, eu te amo Eu te amo! Eu te amo, cannons Uma lágrima caiu No travesseiro eu senti De repente um vazio Levantei quando li Em frente a porta era você Quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você Entra no novo Queria mandar uma alusão pra paz Na porta musicais Rapaz na chama Na piseira Que abraço esse vaqueiro aqui Contei estrelas na cela O Rio Maio O Rio Maio só nasceu Esperando com você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor Eu se voltou Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amado você Só você Entra no novo Um abraço pra mim Galera de Santa Cruz Da Venerada A Plana A Floresta Tamo junto e misturado A Floresta Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio Preciso Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Seu amor é o sol Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor é o sol Não vivo sem você Seu amor é o sol Teu amor é a uma A vida é a alma